Galerinha! Estamos aqui de volta com o nosso querido Xenonauts, coisa linda, né? Que é o seguinte, inclusive, né? Pra quem não tá acompanhando aí, eu vou dar uma pequena introdução porque a gente já tá... eu acho que a gente tá chegando no final da saga, pelo menos por enquanto porque o jogo ainda não tá completo, porque eu tô sabendo, porque esse jogo tá em LXs ainda mas não deixa de ser a série Xenonauts, uma das melhores séries que eu já joguei de estratégia tática eu curto pra caralho, pra quem já jogou XCOM, pra quem já jogou outros jogos do estilo aí tá ligado como é que é? Até o Final Fantasy Tactics acaba levando um pouco, né? Mas a ideia do jogo é basicamente que a gente tem que gerir e a gente tem que administrar uma organização uma organização que tem como objetivo defender a Terra e lidar com uma invasão alienígena em curso, tá? A mesma história do XCOM, né? Então, veremos se a gente vai conseguir lidar com essa invasão porque ao que pare a gente tá no final, tá faltando só a gente invadir essa base aqui, né? Inclusive na última live a gente acabou perdendo o território da América Latina por causa do pânico, não sei se vai ter como a gente voltar, acho que não mas o resto tá até bem seguro e as coisas estão melhorando, né? Então, veremos, veremos Ah, a música tá alta? Ah, a música tá alta? Calma aí Tá alta? Ah, vale a pena dizer também que esse é o jogo que gera as melhores apostas, né? Para, para Tá, não tá alta não? Falta de boa Se tiver esses, me fala Enfim, bora lá então, mano Vamos começar aqui Pera, eu já vou começar dessa missão, né? É, eu já vou começar invadindo ali aquela paradinha ali, mano Pra falar a verdade Cara, mas vamos definir alguns objetivos de hoje, né? Cara, como o objetivo hoje é tentar invadir a base, né? Aqui, que a base alienígena aqui é basicamente um quartel-general deles Os outros eram dos saneadores, né? Eram os humanos que trabalhavam para os aliens Essa aqui é dos aliens em si Então eu imagino que vai ser bem mais complicado Mas... Deixa eu ver esse briefing É literalmente só eliminar todos os inimigos, né? Ok Mas eu provavelmente vou ter que pegar bastante tecnologia Bastante arma de ponta Inclusive é o que a gente tá fazendo, né? A gente tá melhorando agora o escudo de assalto E a gente vai melhorar também a interceptadora Phantom Que as aeronaves, inclusive, eu tenho que pegar bastante mesmo Sei de nada, meu amigo Pensão, que pensão Tamo junto, mano Valeu para vocês mesmo, tá? Mas enfim É... De tecnologia Eu nem sei o que a gente vai liberar agora A gente tá fazendo um interrogador no saneador Depois ainda tem algumas boas tecnologias para fazer Porque essas tecnologias vão liberar outras ainda, né? Ainda tem esse aparelho de saneador aqui também Que eu nem fiz ainda, diga-se de passagem Analisamos o aparelho que recuperamos No quartel-general dos saneadores Para explicar o desastre que acometeu a X-Def E talvez nos ajude a evitar o mesmo destino Cara, o pesquisador realmente parece o Guilherme Briggs, né, mano? Parece mesmo, velho E o cara ainda reclamando Nossas constantes interrupções dão melhor a minha produtividade Pelo amor de Deus, meu amigo Tá, vambora, mano Vamos fazer a primeira missão ali Vamos lá A gente tá bem de boas aqui, não? O que que tá faltando aqui, mano? Dois assalto Dois escudo Cara, eu queria fazer um Mars a mais Mas eu não tenho dinheiro, né? Por enquanto Cara, eu tô precisando De fuzileiro, né? Basicamente Não Eu tô sem gente pra pegar? Era pra tá aparecendo o botão ali Pra planchar automaticamente Mas tá bom Tá, vamo lá, mano Deixa eu pegar aqui Vou pegar um fuzileiro Inclusive Eu vou ter que trocar o nome Cara, eu tô precisando De mais fuzileiro, né? Caralho Eu tô precisando De muito fuzileiro Eu tô sem fuzileiro Vamo recrutar uma galera aqui Pô, foi morrendo Eu não fui repor, né? Pegar três Vamo vir aqui, mano Pega mais esse aqui, ó Maravilha Cara, o assalto Eu até tenho uns ali, tá? Galerinha de assalto Eu tenho, mano Deixa eu ver aqui Só tem um Dois assaltos disponíveis Mais dois Que tão na equipe É Tá certinho O assalto tá de boa O fuzileiro Eles foram acabando Porque eu fui meio que Promovendo eles, né? Fui transformando eles Em outras classes É só arrumar aqui O nome dos fuzileiros Clara Marilova Quem que vai ser ela? Tem que ser um nome Que eu consigo Botar numa mulher, tá? Pode mostrar a playlist? Posso, lógico que eu posso Nossa, a playlist é de rosca Oficial do canal Direto eu vou sair daqui Em dois pedaços Esse é o meu último resort Vitor Pereira Chama de Rafaela Rafaela Bressa Ué Pode ser Rafaela Bressa Essa daqui Ucraniana O que mais? Descalor Descalola Pode ser Lembrando que eu dou preferência Pros subs, né? Do nosso querido chat Eu nunca Pronto Você nunca o caralho, amigo Quem decide é eu Escuro de reverso Ai, Thiagão Obrigado pelos quatro meses Me coloca no macho Não tem, Thiago Logo, se não tem o macho Thiago Parabéns Caralho, mano É a supremacia feminina Nesse negócio Ah, não Tinha um homem sim, mano O Jeremy Price Tinha um homenzinho Agora já era, né? Agora vai... Vitor Pereira Nosso querido Dom Max Mais conhecido como Vitor Pereira O famoso VP do chat Pronto, pronto Pronto, agora tá bom Tá É... Eu tenho que esperar, mano O tempo che... Os caras chegarem, né? Quero ver se eu consigo Esperar eles de uma vez Aliás, deixa eu ver o negócio aqui Quanto tempo vai demorar? Um dia E essa missão aqui acaba quando? Dois dias Não, tá de boa Incrível que pare isso Mano, eu queria ver Se eu conseguia destruir Essa aeronave aqui Mas eu não posso ir lá, velho Não dá, né? A questão é essa Quanto tempo vai demorar Pro meu outro Phantom Ficar pronto, mano? Quatro dias? Caralho, mano Me ajuda aí, velho Porra, que demora, mano Pode é que a vida Não recupera nem fudendo Opa Aquele ali eu pego, hein? Isso aqui é um bombardeiro, tá, galera? Essa é... Essa é a ovinha aqui, ó Isso aqui é um bombardeiro, mano Ah, esse daqui deu, hein? Esse daqui deu Galera, não vai dar pra me esperar, mano Muita coisa acontecendo Vambora Não vai dar pra me esperar, velho Já vou ter que sair dessa missão Já indo na outra, mano Esse é meu prazer Opa, oi tá louco aqui, mano Tá, tá sinistro Quase lá Qual vai ser o nome Pai do Boss Ocratos Pesado? Cara, vou pegar um assalto, né? Como é que é? Aí, peito pesado Vigado pro sete meses, mano Tamo junto Pei do Boss Ou Cratos Pesado Poxa, são dois bons nomes, hein? Ah, e não tem armadura guardiã, mano Putz Então vamos botar um atirador Melhor, né? Vamos botar um atirador Soldados tão fazendo hora extra Tão mesmo, viu, mano? Mas infelizmente Não tem o que fazer, não É a vida Plantariado, sofrido Coloquei errado aqui E aí, Rick e Dev? Boa noite, meu querido Sumiu, ué Mano, o novo escudo Ainda não tá pronto, não, velho Falta algumas horas ainda Pra ele ficar pronto Por isso que eu não tô usando ele Vamos dar aquela revisada básica, né, mano? Esse aqui eu vou deixar assim Boa Pera, eu não tenho mais sniper de gauss Não, não tenho, né? Eu tenho que produzir mais arma, mano Eu acho que essa arma aqui é o último tier que a gente tem pra fazer, não é? É as mais braba Porque Eu vou precisar de botar coisa melhor, mano Ou pelo menos tentar manter o mais top possível, né? Apostem Não querem aposta? Oh, cadê? Aposta aí, galerinha Pra mim não tá aparecendo aposta Bugado, tá? Se tiver aparecendo aí, eu não sei Cara, eu vou botar duas granadas de fumaça Vou botar uma granadinha dessa Tá certo Aqui tá certo Bora Partiu Primeira missão do dia Eu acho que essas missões aqui não vão ser tão complicadas, não Mas é aquele esquema, né? A gente nunca sabe Esse jogo é desgraçado Esse jogo é feia das unhas Estou evitando a fadiga, infelizmente Que isso Que isso, missionário da bala? Tá aposentando? Você vai voltar com o crás de engenheiro de trânsito no CIS? Pretendo Logo mais Pretende trazer Battle Brothers de novo em live? Você jogou bem pouco? Talvez, mano O jogo é legal E é de noite, hein, mano Ixi 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 Full bucha, cara Tá, seguinte Mano, ultimamente As missões estão só saindo de noite mesmo, né? Esse mapa aqui, mano Eu já passei nele Mas ele tá diferente, mano A composição dele Hum, deixa eu ver, mano Eu vou tentar dar uma disparada braba naquele cara ali O meu outro heavy Na verdade, eu vou pegar esse E disparar nesse daqui E o outro vai lá em cima Beleza Só dar uma Nossa Que que é isso? Cara, são 12 aliens, né? Boa Ai Mas tá bom Nossa senhora Pô, errou tudo, mano Pô, que dá boa, hein? Hum Tá, vamos lá Ai, que tristeza Meu Deus Esse cara aqui Eu acho que eu consigo matar, mano Errou Toma Não matou, não Tá bom Os retornados Os retornados Pô, a galera não tá postando Tá todo mundo quebrado, mano Que que é isso? Vamos ter que criar o auxílio aqui da live? Tá pegando, né? Tocar uma flare aqui Tocar uma flare aqui também Tocar uma flare aqui também Tocar uma flare aqui também Música Seria muito bom matar aquele bicho ali, né, mano? Não seria muito bom? Seria. Deixa esse cara aqui no overwatch, ó. O cidadão ali ficou na frente, mano. Porra, véi. É, olha lá. Puta merda. É, o cabeçudo ficou na frente, é. O povo está se conscientizando de apostas depois dos vídeos da Blaze. É, mano. O esquema de aposta não funciona mais não, né? Cara, já sei a maneira que eu consigo, talvez, acertar aquele cara ali, tá? E ainda tem esse daqui, né, mano? Não vamos esquecer, né? Ah, esse daqui dá pra... Não dá pra matar, né? Cadê o meu lançador de granadas? Ah, a gente tá sem ele, mano. Putz, véi. Não, vamos tacar uma granada ali normal, mano. Tá vendo? Padrão, padrão, padrão. Toma. Dá um tirinho. Ih, não matou, não, ó. Praquíssimo. Só eu, a Leve, tá engasgando? Ué, tá, galera? Não, tá de boa. Não curta apostar. Você é sábio, meu querido. Ué, it's gonna be... Cara, eu tenho que dar um jeito de destruir aquele malucão ali, mano. Tem que tacar uma granada, tá ligado? Acerto. Acerto. Aparentemente é demais pedir pra acertar. É muito. Cara, eu não vou matar esse bicho, mano. Mano, pra quem que eu tô querendo mentir, véi? Pra quem que eu tô querendo mentir, mano? Tá, mas eu vou tacar a carga de aleno do mesmo jeito. Dessa vez quebrou. Tudo vai depender desse garotão aqui, tá? Nossa, os vizinhos estão fazendo algum rango muito cheiroso, cara. Que que é isso? Nossa, o senhor. Galera, o que que vocês acham? Tacar uma smoke e ficar na defensiva ou tentar dar um tiro e matar o bicho? Tiro. Tiro. É, mano. Acho que eu vou tacar uma smoke. Acho que eu vou tacar uma smoke Vou tacar uma smoke, galerinha Suave, tranquilo Tá bom Ó, esse cara aqui tá exposto Sem cover, mas tem um cara de escudo na frente Tudo, vai depender De que movimento que esse cara aqui vai fazer, né? Mas eu acho que ele não... Mano, se ele avançar muito, tem uns caras de Overwatch ali, né? Descobrimos que agora os arantes têm granada Que maravilha E tá desgraça Porra, é só abrir a porta, mano Preciso de sair metendo bala, meu irmão, é Caralho Tá, mas dá bom, mano Não tá ruim, não Porque não matou ninguém, né? Matou ninguém Todo mundo Tá suave, vivão Dentro do possível, né? Mas tá Do dentro Tá bom, tá bom, tá bom Tá ruim, não Não, ainda não ataquei o quartel deles não, Torres Eu tenho essa missão e outra Eu derrubei dois ovnis, né? Infelizmente, ó Se fosse numa situação padrão Eu provavelmente ignoraria Mas eu... Aí eu ia direto atacar o quartel Só que eu tô precisando de grana, mano Quebrado, tá ligado? Então eu preciso de fazer essas missões aqui Pra eu conseguir Fazer as paradas, mano Ah, ué, esse drone Ah, não é a mesma coisa Esse drone eu tô ligado Passa esse cara pra cá Não é e pega Vai de base, meu querido Vai de base Vai de base Vai de base Ah, ele ficou inconsciente Ele morreu Agora Esse bicho aqui, mano Tá meio tenso pegar ele ali, né? Mas dá O que é isso? Melhor do que eu imaginava É aqui dentro A gente tem outro drone desse, ó Tá Nossa, tem um civil aqui, velho É a velha história Pra seguir a missão principal Precisamos de fazer várias missões secundárias Beleza, o jogo muda A ideia continua a mesma Exatamente, né? Bem-vindo aos jogos eletrônicos É o grind O farm Só que nesse jogo aqui O grind Ele é meio complicado Tá ligado? Apesar da missão ser fácil Em tese Um vacio Você perde todo mundo Esse é o problema Desse joguinho aqui Parece jogo inocente Mas não é Jogo do capeta Eu vou subir, mano Subir com os meus snipers Ai, meu Deus do céu Tá vendo o que eu tô falando, cara? Cê tá vendo o que eu tô falando? Essa merda Tipo assim É isso aí, ó É igualzinho, né, gente? É fudido Eu vou dar a puta Eu vou lhe pegar Você tá fudido Eu vou lhe pegar A frente, rapariga Mano Mas não Ah, mano Olha onde eu vou chutar, cara Ai, meu Deus do céu Olha lá Que desgraçado Calmei, calmei, calmei Calmei Que a gente vai dar um jeito Nisso daqui, meu pato Pô, velho Será que o sniper morreu, mano? Mesmo? Ele deitou, né? É 45% de chance De ele não ter morrido Espero que ele não tenha morrido Dá pra fazer um spawn Full carrinho de míssel Pois é, né? Seria muito bom, cara Pô Ah Ainda tem esse aqui Né, mano Mas eu acho que dá pra dar uma Ho, ho, ho Tome essa porra desgraçada Tá vingado, mano Tá vingado, meu sniper 200 de dano na cabeça do cidadão Entendeu? Foi nada Agora eu acho que dá pra não ir subindo Obrigado, Deus Por não me permitir apostar Zero mortes Quantos anos eu matei aqui, mano? Eu matei ali pra caralho já, viu, filho? Chama o meu garotão de escudo aqui Tacar um flare ali Se não a gente enxerga melhor, né? Só não saindo um maluco aqui, ó Um reaper da porta Tá bom O o ovinho tá aí, ó Longe pra caralho Ó Ó Tem um inimigo ali, mano Eliminei cinco até agora Tá bom Manda sempre o cara do escudo Dá uma frente, né? Aqui ele tem um escudo, né? Sempre dá uma olhada pra ver se não tem ninguém por aqui, né? Parece que não Boa Boa Parece que tá bom Vamos mandar o trator aqui passar em cima de tudo Cara, depois que a gente melhorou as placas de defesa desse bichão aqui, mano O bagulho ficou louco, tá? Verdade? Vem aqui Tem um pouco que eu não ouviu um blick CTTT2, mano E aí, Sam? Beleza, mano? Isso aqui é o Xeronauts que se chama, meu querido Jogo em que a gente tem que gerir uma organização que tem como objetivo Impedir a invasão alienígena em curso da terra Aí o jogo é um jogo de estratégia tática, né? Como você pode estar observando Hum Vocês tão vendo ali, ó Ele é cheirinho de merda, mano Fingindo que um questão existe Abandonou usando a manga Cara, eu não vou mentir, não, mano É abandonada, mesmo Dei uma de abandonante dessa vez Cara, alguém abriu porta aqui Mas eu não sei se foi amigo, inimigo Não faço a menor ideia Eu sei que tem um inimigo aqui dentro Isso eu sei Cara, eu não vou pegar mais cover no... 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 Pé de carro, mano Ficou traumatizado O cara não conseguiu subir a escada Aquele civil ali na janela vai morrer agora Não? Morreu E aí, Fábio, beleza? Me lembra Command & Conquer Pretendo jogar ele algum dia Caralho, esse jogo que a gente lembra Command & Conquer Command & Conquer era uma RTS, né? Mas os gráficos lembram um pouquinho mesmo Gráficos anos 90, anos 2000 Mas... Cara, Command & Conquer eu não sei se eu jogaria, mano Porque de RTS legalzinho assim Pra jogar em live Eu acho que o Age ganha ainda, véi Age 2 ou Age 4 Na verdade, esses riflemen aqui, mano Eu vou tentar descer eles Tem que ver o que que tem ali, ó Eu vou ter que tacar uma granada lá, tá ligado? Vou tacar uma granada padrão mesmo aqui Pra ver se eu consigo explodir a parede Cara, explodir foi tudo, inclusive o bicho Ok Cadê os snipers? Ah, o símbolo do... Ah O símbolo do Unovelox aqui, mano Do robozinho É o mesmo do sniper, pô Parece que eu tô com três snipers Mas não é não Toma Vamos atrasar até essa live pro último vídeo de live Cara Último vídeo da live foi a última live que eu fiz, mano Então tipo assim, se você viu tudo Você tá inteirado Esse aqui é o primeiro combate que eu tô fazendo na live de hoje, mano Você já tá... Já tá junto com nós Cara Vou deixar um... Um overwatch na frente desse... Desse ovni Mas só pra eu garantir Eu vou dar uma avançada aqui Porque ainda pode ter alguém por cima Vai ter um safeador dentro da nave? É, mano Se tiver lá dentro tá suave ainda, né? Já morreu um já? Você acredita que já, mano? Só pra não perder o costume Nice, eu olhei o último vídeo Vim pra cá umas 17 Não tinha nada Muito foda o game Amei, mano Esse jogo é bom demais, velho Curto muito Ae, drafou Fica de boinha aí, vai Não vou ter que intervir não, né? Tá Tem algum jogo em mente Depois do Channel Nauts? Talvez um X-Con? Ou Total War? Cara, na verdade eu tenho muito jogo em mente, né? Tem uma porrada, mano Tem aquele Jagged Alliance que a galera me mandou, mano Sugestão Parece ser muito bom, velho Cara, o PZ vai voltar só quando os caras atualizar, tá ligado? Quanto isso, meu patrão Tem jeito, não Cara, vou preparar a invasão ali já, tá? Porque aparentemente é isso daí Passar aqui por trás só pra ter a certeza, né? É, tá de boa Cara, se tiver alguém nesse quartinho aqui dessa casa Eu vou ficar pistola Com certeza tem não, tem não, mano Limpa essa boca pra falar isso, mano Para de zicar Zicador Passar esse Sniper pra baixo Esse garotão aqui que é o Heavy Mano, o Heavy tinha que estar mais na frente, né? Tudo bem que agora é o Overwatch dos caras, mas Com esse Overwatch aqui de trás assim Não vai prestar tanto, né? Olha aqui Tá bom Será que vai ter... Cara, eu tenho uma boca santa demais, mano Não é possível, cara Puta que pariu, mano Não é possível, velho Cara Toda vez isso, né? É, o cidadão ali agora tá todo fudido Morre aí logo, mano Pelo amor de Deus Caralho, morreu não Porra, inferno, mano O cara só... Como é que é? O cara só dá nome pra quem é sub Cara, não é que eu dou nome só pra quem é sub Mas eu dou preferência pra subs Eu já dei nome pra quem não é sub também Tem alguns aqui que não são E recebeu o nome Mas é o mínimo que eu posso fazer Pra quem é a prova do meu trabalho, né? Meus garotos Tem jeito, né? É, eu vou ter que usar alguém aqui Pra dar um tiro nesse jossa aqui Ai, meu Deus Ai, eu tô passando mal Ai, a pressão baixou 85%, mano Mano, eu vou ter que usar o tanque, velho Caralho, eu vou ter que usar a porra do tanque, mano Eu não queria usar essa merda do tanque Oxi, o canhão do bicho ficou travadão, mano Olá, senhoras Olá, senhoras Ué Ué, alguma coisa explodiu aqui dentro Que isso? Ué Caralho, tem... Mano, será que só tem o Lula aqui, mano? Desceram, né? Vamos entrar então com a galera, né? Talvez só o Lula esteja aqui entre nós, hein? Ou talvez tenha mais, né? Vamos saber Vai saber É, querendo ou não, foi os meus caças Que fizeram isso mesmo Você tem razão, mano Sobre a explosão ali dentro Que bom, né? Jaga de Alliance é muito bom Cara, eu tô ouvindo falar muito bem desse jogo, mano Querendo andar desse jeitinho aqui, né, mano? Estratégia tática e tal Eu tô vendo... Eu vi o Void Eu vi umas paradas do Void Oh, o Lula tá morto, mano Primeira vez, mano Que eu pego um bagulho assim com ele morto Dá uma olhada no vídeo do Void Tá muito da hora Pois é, lá mesmo que eu vi Ah lá, achei o cidadão ali, ó Ixi, tem uma galerinha aqui, hein, rapaz Mais do que eu imaginava E ainda tem o terceiro andar, tá? Daria pra eu ir lá na frente e atirar nele Mas eu tenho certeza que ele tem Overwatch Foda-se Ah, não tirou, acabou, né? Quem não atira, morre Não faz gol, toma gol Quem não ataca, perde É isso aí Aqui eu acho que já não seria tão legal, mano Aqui eu vou tacar uma granada Oh, me lembra de pegar um granadeiro na próxima, tá, pai? Preciso A gente avisa, mas tem um novo site Você não lê o chat? Como assim, mano? Por que que eu não lê? Charaz, tenho que ir emocionalmente sobre o PZ Estava assistindo só as séries dele E notei que você nunca levou uma run muito longe Porque você morria antes e terminava ela Gostaria de saber se na paz Você poderia tentar sobreviver pelo menos um ano E fazer pelo menos um roleplay Tipo a série do Tiringa Nunca fiz na série do YouTube Mas no YouTube que chegou no Endgame Espero que considere Ô, cara da baleia Então, mano Não é nenhuma opção, né? O que que acontece? Vamos lá, mano Existe um motivo também Pra eu não viver tanto assim no PZ, tá? É... Cara, eu geralmente quando faço live de PZ Eu faço live jogando no limite Porra, quem já assistiu minhas lives de PZ Tá ligado, né? Eu não fico ali fazendo o mais seguro Porque o mais seguro seria Você encher um carro de mantimento E ir pra um canto no fim do mundo Fazer uma base ali E ficar lá quietinho Eu não vejo graça nisso Daí o que que eu faço? Eu pego E saio Mano, faço o objetivo todo início de live, né? Quando eu vou fazer uma live E saio fazendo os objetivos Só que geralmente envolve lugares Tempos de zumbi Lugares arriscados É a porra toda, né? Só que... Isso também faz com que a gente não dure muito É muito legal Muito bacana Fica muito mais da hora, a minha opinião As sagas, assim Mas... É muito periculoso, né? Então é muito alto risco Aí acaba que uma hora dá merda, né? Um vacilo uma hora vem Você gosta do tema de zumbi Fora PZ Curte os mortos-vivos Curto, mano Cara, o tanque acabou de experimentar Do meu loot ali Mas tudo bem Não é bom você começar a se preocupar mais com controle aéreo Tipo, deixa os phantom na sua base principal E os angels na base da América Ué, mas é isso que eu tô fazendo, mano Só que... Eu preciso de produzir mais phantom, né? Phantom é caro É meio milhão cada um Sem contar o tempo de construção Que é uns 10 dias Eu tô construindo o meu segundo agora, tá? Pra acabar agora Assim que ele ficar pronto Eu vou pegar mais um angel Vou passar pra América Porque eu já passei E... E aí aos pouquinhos eu vou fazer missão Ah, mano Olha que merda, cara Caralho, que arrombado, mano Pô, eu tenho que me preocupar com a granada, velho Tô esquecendo que agora esse povo tem granada, mano Essa aqui é a missão A primeira missão que eles usam a granada, mano Eu tenho sorte que eu tenho armadura, tá ligado? Ninguém morreu Mas eu falo pra vocês que foi por pouco, viu? Esse cara aqui tá quase de beija Tadinho, cara Todo fudido Achei vocês, hein? BAM 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele escolheu sentar a bala nos comunistas. Agora eles ficaram doidos nos comentários dos últimos episódios. Sei bem como é que é isso. Morreu ou não? Morreu. Ai, meu Deus! E era o White Demon, mano. Era um sniper foda pra caralho. Ah não, vai tomar no rabo, mano. Porra, que depressão, mano. Cara, vamos esperar aqui um dia pra os meus malucão ali chegarem. Tá, fizemos o interrogatório do saneador 2. Não tem nada e não tem nem design, mas tudo bem. Não liberou porra nenhuma também. Entendi, foi nada. Mas vamos fazer o interrogatório do espectro aqui, né? Pelo menos vai melhorar a velocidade de treinamento e concede um bonus 15% contra dano desse tipo de alienígena. Tá bom. Velocidade de treinamento é bom, né? Sempre bom. Caralho, mano. Os meus phantoms não recuperam, cara. Ô, como é que eu faço pra recuperar as minhas navas, my heart, mano? Tá meio tenso, né? Pô, elas não consertam nunca. Eu vou pegar o granadeiro, cara. É só os garotão chegar, né? Chegaram? Vamos. E aí, Gabriel? Boa noite, meu querido. Se melhorar a oficina no upgrade da base. Hummm. Ela vai chegar agora. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Cara, dá pra gente fazer a oficina de nanotecnologia. Dá. Dá sim. É o preço de um phantom. É o preço de um phantom. Meio milhão. Mas dá. Vai dar a pena, então? A base 420 ficou pros canteios? Não. Ela tá construindo as paradas. Eu tô precisando de um radar, né? Ela sem radar não consegue identificar nada. Restaurante Empire dos mesmos criadores de capitalismo. Capitalism Lab? Sério? Esse jogo. Ah, ele é de 2003. Esse jogo é velho pra caralho. Não é o mesmo criador do Capitalism Lab, não. É o mesmo criador do Capitalism 2, né? Tem que eu dar uma olhada. E aí? Vale a pena, então, né? A gente fazer um desse, né? E aí? Pode. F***, eu não quero fazer o que eu te digo. F***, eu não quero fazer o que eu te digo. F***, eu não quero fazer o que eu te digo. PAM PAM Mesa de cirurgia ali, nígido Esse anel é do que eu posso vender Esse aqui não Uno? É, é o Uno Velox, tá? Ele mesmo Ah, 272 mil Conseguimos dinheiro suficiente pra melhorar a oficina Ó, a gente tem quatro melhorias A de bateria esquece Não acho que vale a pena não A do laboratório é interessantíssima, tá? Bem, fazer pesquisa mais rápido Sempre muito bom, né? Agora, a oficina, né? Cara, então a oficina Ela também influencia na reparação das naves É isso? Eu vou até dar uma conferida pra ver se é isso mesmo Que se for, eu acho que não tem dúvidas, né? Mano Não tô falando nada, véi Não tá falando nada disso, mano Sério mesmo Deixa eu ver aqui na chenopédia Deixa eu ver aqui na chenopédia Oh, não, oh, não Mano, tá falando nada, véi Porra, não tem nada aqui, véi Falando da oficina, porra Calma aí Ah, workshop Uh, workshop Uh, channel now Um, dois Uh, plane É, não tem nada que link aí Workshop com plane não, mano Ele tá indignado com os jatos? Não, eu tô indignado com a velocidade de conserto dos jatos, mano É isso aí que eu tô indignado Tava ali no fandom Isso aqui é do 1, mano Mas vamos ver Talvez o Nuno já fala, né? Hum Fala nada, mano Fala nada, porra nenhuma Tem nada a ver com nave Pergunta do JATBD Porra, que foda, né, mano? Pô, falta informação no jogo Tava um link pra Nonotech Workshop É, mesma coisa da primeira Só que trabalha 50% mais rápido Manufatura e equipamento Trabalha 50% mais rápido Não tem nada a ver Tá falando nada Da aeronave Ó, tem como girar o cara Eu não sabia Caraca E essa música aqui, mano? Da Ivor Lavigne Skater Boy Essa é velha, hein? De macho É, os meus soldados ainda não chegaram Deixa eu esperar esse chegar Ah, é, agora ficou pronto o radar Só tenho uma nave ali Agora sim Joguei um monte de precisão, mano Vai ser o Knup O Knup vai ser promovido a Sniper, mano Parabéns, Knup Esse é meu patrão Aí, Adriano Obrigado para os dois Mises, meu querido Tamo junto Pega duas muniçãozinha aqui Tira isso aqui Tá Tá faltando um Esse aqui vai ser Fuzileiro Que no caso vai ser um Granadeiro, né? Vitor Pereira Você mesmo Pronto Melhorou o escudo Sim Aí, ó Agora sim É o dobro de vida, mano Esse é meu patrão Aí, Adriano Obrigado pelo Prime Meu querido Tamo junto Hum Dá pra melhorar A armadura Dos Phantom Dá pra melhorar Do 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 Acho melhor melhorar do phantom, né? E eu também tenho que fazer mais algumas outras armas, mano. E armadura também. Fazer umas duas, três armaduras guardiãs a mais aqui. No alto resolve da diferença, pois é. Tô ligado, né? Não, o modo manual de combate, mano, eu não peguei a ideia ainda não, velho. Os próprios desenvolvedores falaram que não tá legal e tal, nem tô arriscando, tá ligado? Eu só faço quando dá treta mesmo, dá merda assim, no alto resolve, aí eu faço. Cavalo! 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 Não, de vez em quando a gente perde umas armas, né? Então é sempre bom ter no estoque. Deixa eu ver se tá certo aqui. Aí, ó. Aí, ó. Tá faltando a metralhadora, tá vendo?